Abertura 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 Quando o tempo chega ao fim, ninguém se quer ir embora. Quando o tempo chega ao fim, ninguém se quer ir embora. Muito que já viajais, já vi coisas de mil cores. Muito que já viajais, já vi coisas de mil cores. Mas vindo nunca encontrei um lugar como os Açores. Mas vindo nunca encontrei um lugar como os Açores. Céu, mar, azul e tão maço, o sol brilha na maravilha. Céu, mar, azul e tão maço, o sol brilha na maravilha. Oh meu Deus, eu não me canso de acabar as nossas ilhas. Oh meu Deus, eu não me canso de acabar as nossas ilhas. Revi a casa que vinha, venho em local aos pedaços. Revi a casa que vinha, venho em local aos pedaços. Mas foi naquela casinha que dei os primeiros passos. Mas foi naquela casinha que dei os primeiros passos. Muitos saíram agora, buscando outros ideais. Muitos saíram agora, buscando outros ideais. Que se voltassem agora, de lá não saíram mais. Que se voltassem agora, de lá não saíram mais. As pessoas à vontade, vivem no dia-a-dia. As pessoas à vontade, vivem no dia-a-dia. Ganho-se qualquer verdade, mas há paz e alegria. Ganho-se qualquer verdade, mas há paz e alegria. As ilhas todas são belas, são belezas naturais. As ilhas todas são belas, são belezas naturais. Diz-me lá de todas elas. Qual é que gostaste mais? Diz-me lá de todas elas. Qual é que gostaste mais? Cada ilha é uma cosa. Todas são belas para mim. Cada ilha é uma cosa.